Bom dia amados e amadas de Deus, Senhor Deus como peregrinos nesta terra, buscamos firmeza e segurança para enfrentar as correntezas furiosas de um rio. Pedimos é para que, mesmo carregando cruzes e dificuldades, possamos enfrentar corajosamente todas as adversidades. Pedimos orientação e proteção nesse domingo. Peço serenidade no caos do trânsito, respeito às leis, nos de perigos como acidentes e embriagueis. Neste domingo, nós nos colocamos diante de Ti como peregrinos nesta jornada da vida. Pedimos que nos concedas paciência e serenidade para enfrentar os desafios que surgirem em nosso caminho. Dá-nos o discernimento necessário para respeitar os limites, evitando assim qualquer imprudência que possa nos levar aos caminhos errados. Que este domingo seja abençoado e que possamos vivê-lo com gratidão e sabedoria, amor, sempre buscando a Tua presença em nossas vidas.